E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays, e bora aí galera, para mais uma parte de Captain Toad. Paramos aqui né, exatamente, terminamos de passar essa fase aqui completinha e tal, paramos na fase 5, e sem perder tempo cara, vamos a ela, vamos ver o que nos espera aqui, pelo visto já mudou o cenário né, já mudou mesmo. Ih rapaz, labirinto, isso aqui é o que? Oxi, dobrou, dobrou os Toad? Ah, essa aqui. Tá. Eu vou continuar de Toad dobrado? Então, um P lá e um P aqui... Dá um jeito de dar um finish nessa topeira aí né. Beleza. Tá. Eu tenho que colocar um lá e o outro cara né. Deixa eu ver. O que a gente acha antes por aqui né. Tá, beleza. Abre o Adelie. Eu tenho que ir com os dois uma vez aqui, né? Tá nóis. Me caiu em um safe ali. Tá. Mas e esse bicho aí? Como é que eu faço com ele? Só cair na cabeça? Será? É isso mesmo. Tá. Beleza. Deixa eu só ver se não tem mais nada por aí. Aparentemente não. Tá. Acho que é só cair aqui mesmo. Beleza. Ixi. Teve uma topeira aqui. Tchau. 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 Ficou um negócio ali Ah, é o... É o outro amigo Vou pegar ele aqui Passar com os dois, né? Depois a gente volta aqui E vê o que que faltou Vou tentar achar o que faltou, na verdade Vamos coletar 70 moedas? Mas tem que usar moedas aí? Abriu as 6 e as 7 Eu já pego 67 moedas Não faltou tantos, né? A Ua Ai Tchau! Beleza! Beleza! Ah, com certeza o que faltou foi isso, né? Tá! Beleza! Deixa eu abrir o esquema ali... Opa! Mais duas aqui... Tá bom? Aqui a gente entra e pega o... O outro, né? Não sei... Tá, tem uma pinca de moeda ali no final... Beleza! Beleza! Deixa eu ver aqui... Passo lá pro outro lado... Beleza! Beleza! Isso mesmo! Só ver se do lado de lá não tem nada... Não tem nada... Mas... Pegou... O Shigai ali... O Shigai ali... Beleza! Agora a gente junta os... Os dois aqui, né? Pegamos todas... Agora... Torcei pra ter... sido o suficiente, né? Eu acho que eu peguei todas as moedas que tinha, né? Boa! Foi! Agora só falta encontrar o... O... O Pixel Toad... Vamos a ele... Tem vários lugares que ele pode estar, né? Não vai ser tão fácil de encontrar, não... Gostaria que fosse fácil... Olhasse assim e achasse, mas... Não vai ser simples assim, né? Deixa eu dar uma olhada nesse labirinto aí... Beleza! Vou passar rapidinho a parte do labirinto... Não tem porque eu enrolar aqui... Só preciso... Colocar uma câmera aqui que me ajude, né? Tá! Beleza! Vamos subir direitão aqui... E vamos descer... A gente vira... Dá uma olhada... Parece não ter nada aqui, né? Beleza, cara... Continuar descendo... E olhar nesses... Nessas partes que tem aqui, né? Ó... A menina parece que tem nada... A menina parece que tem nada... Beleza, beleza... Saiu os dois daqui fora... Tá, grana... Tá, grana... Olhando as paredes... Não vi nada aí não... Não vi nada aí não... É, ó... Se ele tá se mexendo aqui nessa parte... Só tá um pouco ruim de pegar ele ali, cara... Boa! Pegamos! Não sei se esse é o jeito certo... Mas foi o jeito que eu arrumei aqui, cara... Deu bom! Fechamos a fase 5... Vamos pra 6... Sai Gai Raiz... Vamo nessa... Vamo nessa... Bom... A princípio... A gente não mexe em nada aqui... Tem um amigo Sai Gai aqui... Pra gente dar um fim... Aqui tem dois... Deixa eu subir aqui... Dá que se eu cair na cabeça dele... Eu mato ele... Assim eu economizo um negocinho aqui... Vamo testar... Vamo testar... Apesar que é... Aqui é pra mim... Fazer isso, né... E aí quem sabe... Pegar ele aqui quando ele passar... Vamo ver... Não tem um erro... E aí... Beleza... Ixi... Isso aí me viu... Não tava nos planos... E aí, cara? Tô aqui, ó. Toma! Beleza, cara. Acabamos com o Shy Guys. Opa, tem mais coisa aqui, né? Pegar. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, pra vocês verem, ó. Tem que mexer o controle. Assim? Aê! Viu? Só pra mostrar pra vocês aí. A gente tem que mexer o controle aqui na manivela ali. Legal, né? Bem legal mesmo. Aqui nós temos dois passarinhos. Que eu não vou ter como matar, né? Será que um se matou ali? E o outro? Aqui é um grudo. Ai, como eu imaginava... Eu só fui de teimoso mesmo. Peraí, cara. Agora a gente tem que... Na verdade, eu não tinha passado era nada, né? O lugar era aí. Ó, o ruim é que se esse passarinho aí tiver com outro negócio... Complicou, né? Porque eu não vou conseguir matar ele. Se ele tiver com o cristalzinho daquele lá, já era. Eu vou ter que... Jogar de novo depois pra pegar. Tá, beleza. Beleza. Aqui nós temos... Mais passarinho. Quase que ele me matou. Beleza. Tá. O último aqui não é um... Que vai ser aqui, né? Na alta fase esse amigo aqui tinha me dado um diamante. E eu de novo. É nóis, parça. Valeu. Tô com um cuidadozinho aqui porque... Eu tô anão, né? Beleza. A cara. Tá bom. Esse aqui acabou sobrando, né? Porque... A gente não vai subir a escada segurando o negócio, né? Onde você vai? Alguma coisa me diz que... O outro diamante é matando todos os bichinhos. Oopá! O Grugro? Não... Não! Na verdade, não. Tá aqui. Opa! Uma vida! Pegamos todos! Deu ruim Deu bem ruim Deixa eu ver se eu consigo matar aquele azul ali Acho que eu tenho aqui quando ele estiver olhando pra lá, né? Acertar ele Beleza Só ficou aquele passarinho vivo, cara Aqui também, eu tenho que fazer direitinho aqui Isso, fez direitinho Pegar a estrela e passar, né? Depois eu jogo de novo Se tiver que matar todos os inimigos, faltou dois Tenho que acabar com todos os Shy Guys Sleep Pad Pass Ou eu tenho que passar sem eles me ver Agora eu não entendi, acho que é isso, hein? Vamos ver Vou tentar passar por eles Sem alertá-los Tá me parecendo que é isso que eu tenho que fazer Beleza Passamos pelo primeiro Isso aqui a gente vai esperar ele descer pra cá, né? Aquele azul ali vai ser um pouco complicado Esperar aqui Esperar aqui Aí quando esse vermelho passar pra cá Eu caio e subo ali Ah, já me viu Bom, eu consegui aqui, né? Aqui também é meio complicado de passar sem eles Sem alertar eles Engraçado que o final é a parte mais de boa, né? Porque, ó, você sobe aqui E só vai acompanhando esse amigo aqui, ó Mas eu acho que eu tenho que passar sem eles me ver Acho que não vai ter valido, não Vou tentar de novo Fiquei na mãe aqui Vou tentar ser furtivo Ser furtivo não é muito meu forte não, mas Vamos lá, cara Vou tentar Aqui o esquema não deu errado Eu só tenho que ter que tomar cuidado com o azul Eu tenho que ir quando a gente estiver olhando pra lá Fico agora Olha, mano, fui quase Esse aqui só demorou a entrar, né? Acho que aqui em cima ele vai me ver Ficar aqui na escada De boa Agora eu vou Beleza Beleza A melhor câmera é essa mesma, né? Beleza 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 Esse vermelho aqui, cara E esse vermelho aqui, cara Vou ter que passar no momento preciso Tipo agora of evaluate Tipo agora Boa Boa Jogador Boa 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 Agora, aqui, eu tenho que acompanhar eles. Eu não posso deixar o amigo daqui me ver, né? Beleza, a gente vai aqui devagarzinho... Vamos ver, quando ele estiver subindo... Ah, o Dali me viu, mano. Por essa eu não esperava, achei que eu já estava livre daquele lá. O ruim é eu estar fazendo tudo isso aqui e chegar lá não foi isso, né? Mas eu acho que é, cara, porque... Aqui nós já pegamos uma manha, né? Beleza! Agora, aqui, a gente... Agora, aí, da hora certa... Agora... Ah, maravilha! Tudo que eu queria mesmo, ficar não. Vamos lá... Mentira, você não viu... Ó roubo, hein? Por uma Ah, no finalzinho O bicho não viu, o bicho não vai valer Boca, isso aqui já tá sendo um desafio mais difícil Sexta fase, hein Imagino que veio por aí As musiquinhas são legais, não são enjoativas Demorei pra ir, né Ai, deu ainda Sobe, Toad A preguiça Beleza! Beleza Vou ter que subir a escada rápido Ah, me viu de novo Tá me vendo dali de lado, né Tentar fazer uma coisa ali, cara Que tá Quem sabe matar aquele ali que tá me vendo E ver se vai valer, né Tecnicamente ele não vai me ver, né Então Vou arriscar, cara Vamos ver se vai dar bom Beleza Beleza Aqui já tá Decorado, né Essa parte aqui Só ter paciência Esperar a hora certa Esperar a hora certa Agora Já passa direto aqui Nossa Eu vou falar Acertou Porque não quis Mas Eu trisquei no direcional do controle Acertou De tão perto que tava Beleza Beleza Posicionei errado Falando que esse negócio de ser furtivo não é comigo, cara Ah, vamos lá Só caprichar um pouquinho Beleza 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 O esquema tá certinho até aqui Aqui é que tá enroscando o esquema, né Isso Bem jogado Parabéns Talvez se eu conseguir acertar eles Eu consiga passar ali, né Depois ainda tem que achar o pixel toad ainda Ah, beleza Ah, beleza Talvez um pouco doido Mas Deu certo, né Pelo menos a gente ganhou um tempo Beleza Eu não vou arriscar subir Eu não vou arriscar subir Sem nenhum deles Sem nenhum deles ter me visto Espero que seja isso Ah, é isso mesmo Beleza Agora vamos tentar achar o pixel toad aqui Ah, tô nem aí pra vocês agora Podem me ver à vontade Bom, você que não ia me ver Que ela tá ceguinha Tá, não tá lá Tem que ver se tá aqui dentro Quase que eu esqueço, né Tipo, quebrar mais E eu Moscando aqui Porque ali dentro não tá, né Já ia falar que era ali, ó Mas Oh, ali Eu achei Quase que eu não vi você aí, hein Caraca Que malandro Onde ele tava, cara É isso, galera Espero que eu tenha gostado aí De mais uma parte O joguinho tá ficando mais legal ainda Bem divertido mesmo Espero que vocês tenham gostado de verdade Que eu tô gostando muito de jogar Deixa o like aí se você curtiu, beleza Se você for novo no canal Tivesse tido pela primeira vez E tivesse divertido e gostado também aí Se inscreve pra dar uma força pra nós, beleza Joguinho bem diferente Mas bem divertido, cara Realmente vale muito a pena, hein Gostei do jogo E, cara No próximo vídeo A gente vai seguindo aí E eu vou ver até onde Eu não consegui chegar, cara Acho que pelo menos Isso aqui Vai dar pra terminar, né Se tiver mais Eu não sei Não prometo Vai, vamos ver aí O que a gente vai conseguir fazer, beleza Valeu aí Deixem comentários aí Comentem o que vocês quiserem Sugestões sobre o jogo Se tiverem gostado do jogo aí Comentem Deixem uma opinião aí, beleza E também se quiserem Pedir gameplays aí Play 1, Play 2 Nintendo, Mega Drive Master System Atari Enfim O que vocês quiserem Comentem aí Peçam o jogo de vocês Pra me estar trazendo aí, beleza Ativem o sininho Pra receber as notificações do canal Pra não perderem as gameplays Aqui do canal, beleza Lembrando que tudo que a gente joga aí A gente vai até o fim, beleza Então Pode pedir aí Sem medo Do que a gente vai Tá trazendo, beleza E é isso Se puderem compartilhar Com um amigo também Ajuda muito A gente fica feliz Beleza Grande abraço aí Valeu pela presença E pela força de vocês sempre E até a próxima É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau